Na manhã desta sexta-feira, o Linha Verdade veio até a Praça Central na cidade de Oruçanga, Praça Aneta Galibaldi, para conversar um pouco aqui com a comunidade. A gente sabe que alguns assuntos, para a gente colher algum tipo de opinião, é muito complicado. Principalmente uma cidade pequena, como Oruçanga, onde todo mundo se conhece, muitos são amigos e outros nem tanto, até por causa da diferença político-partidária. Vamos tentar conversar com as pessoas aqui, para saber as opiniões. Vamos ver se o rapaz fala comigo, aqui para o Linha Verdade. Bom dia. Seu nome? Adriano. Adriano, Adriano. Conheço você, Adriano. Conheço você também. Morou aqui com a gente há alguns anos. Faz tempo, né? Faz, faz tempo. Ô, Adriano, como é que você acompanha, como morador de Oruçanga, há tanto tempo, né? Essa... o momento político na cidade que nunca muda. A gente percebe o Oruçanga sempre nesse caldeirão fervendo, né? E agora com foco na cassação do vereador italiano. Você tem uma opinião formada sobre isso? Olha, propriamente uma opinião não. Só que eu acho que isso é lamentável, né? Não fica bem para a população, né? Com que... de que maneira os outros municípios vão... vão nos olhar, né? Numa maneira, né? Então a gente, como o Oruçanguense, se sente um pouco, assim, numa situação bem desconfortável, bem constrangedora. E... mas esperamos que o poder público e a justiça ter... resolva isso da melhor maneira possível, né? E mais rápido possível, para que a cidade possa voltar a andar para frente normalmente e andar de cabeça erguida como sempre. Não sei se você pode falar, se já tem uma opinião. Você achou justa a cassação? Acho que não foi justa. Qual é a sua opinião? Olha, como eu não tenho conhecimento jurídico nenhum nesse sentido, eu... 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 eu prefiro, assim, não dar opinião, porque... é... eu gosto de falar quando eu tenho certeza. Então, isso aí, se eu... se o poder público... o que ele decidir, a gente tem que acatar. Afinal de contas, né? É o regulamento. Tá bom, muito obrigado. De nada. Muito obrigado. Cidadão aqui também... esse aqui também é antigo, né? Esse aqui é o famoso... Jaime. O famoso Jaime da Gaita. Ah, esse aqui é o Jaime da Gaita. Deixa eu ver se o Jaime fala com a gente aqui também a respeito da situação. Jaime, prazer em revê-lo. Jaime da Gaita, tá um frio danado, tá bem agasalhado. Você, como o que convive em Oruçanga há tanto tempo, qual é a sua opinião com relação a esse momento de cassação do vereador? Eu acho... é o seguinte, político eu não sou, mas, na verdade, a gente como... sempre fomos amigos, sempre fomos juntos, eu acho que alguma coisa errada, mas quem deve tem que pagar, eu acho, né? É um momento que... eu acho que, como ele também, foi um cara que, por fazer benefício às vezes, porque hoje tem que ser... é lei, né? Não adianta. A lei tem que ser cumprida, né? Não adianta a pessoa ser boa e depois vem o caso da justiça, que pode que tá certa ou errada, mas é lei. A lei não pode passar por cima dela, né? Tem que ser cumprida. Ô, Jaime, o que que a cidade de Oruçanga perde, na sua opinião, com essas rixas políticas sempre constantes aqui? É, o que perde é a verdade, isso aqui é briga de político, né? Porque, na verdade, o pessoal não se une pra fazer uma coisa. Politicamente, eles querem ser um pra cima do outro, eles não têm um conjunto, porque isso aí, os vereadores e tudo, é um conjunto, tem que ter amizade, tem que ter diálogo pra poder falar as coisas, né? Porque um diz uma coisa, o outro diz outra, o outro fala isso, e o povo fala no bar, o outro fala, sabe como é que é? Crítica política aqui, o Oruçanga sempre foi isso aí. E a Gaita aposentou? Não, a Gaita tá por lá ainda, mas quando tá com alguma coisa, né? Tá bom, obrigado, saúde pra você. Vida longa, vida longa pro Jaime aqui. Deixa eu entrar aqui no Brutus Bar, a gente quer ouvir a opinião, vem no bar, né? Eu tava aqui tomando um cafezinho, comendo um pastel, e eu ouvi o pessoal aí dando as suas opiniões a respeito da situação. Beto Silva, meu amigo, tudo bem, querido? Prazer em revê-lo. Mão do coração. Todo dia te vejo na RTV, cara. Que bom, obrigado. Todo dia, todos os dias. Ontem ainda mandei um zap lá pro Ricardo. Ricardo, vamos passar o acontecido ali, né? E diz ele, não, vamos, vamos, vamos passar. Mas aí ele me enrolou, ele disse, não, ele passou, foi no jornal. Ele já te aplicou, te aplicou. E escuta, me lembra o teu nome? Dario. Dario, a tua opinião como ouro sanguense, morador há quantos anos aqui, sobre esse momento envolvendo a cassação do Italiano? É ruim. Pra nós, pro município, é ruim. Eu falo bem a verdade, isso aí não deveria acontecer, não. Porque eu acho que ele não tem culpa de nada ali. Porque, é como ele disse, eu acho que se trabalhar é proibido trabalhar, não sei. Eu não sei o que aconteceu, sei, né, de viagem de Arião, tal, não sei o quê. Arião, todo o vereador, o vereador que disser, ó, eu nunca dei uma viagem de Arião pra ninguém. Tá mentindo. É mentiroso. Porque eu não acho certo. Porque, tu sabe quando mexe com justiça contra o município, ou contra, ou não contra o município, mas contra alguém que, tipo, dirige ou que acompanha o prefeito ali, né, no caso, que são vereadores, no caso, os vereadores ali, eu acho que fica ruim pra cidade, não fica bom pra ninguém, né. Quem perde, na verdade, já é o município, né? Com certeza, com certeza. Quem perde é o município. Sempre foi, né, e não adianta. É impeachment, não presta pra ninguém. Agora, o negócio é o seguinte, passou a mão, roubou, tem que caçar, tem que caçar. Agora, a justiça é que tem que caçar, né, eu acho que, 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 Câmara, eu acho que não pode caçar ninguém, não deve caçar ninguém, porque eles não são, eles não são credenciados pra isso. Eles são apenas vereadores, estão ali pra, pra fiscalizar o prefeito. Agora, pra, pra caçar, tem que ser a justiça, tem que ser o, o órgão competente, não eles caçarem. Tá bom, obrigado, Dario, obrigado. Deixa eu falar com, conhece o Brutus? O Brutus conheço. Há muitos anos, né? Santanense. Santana, de Santana. Então, deixa eu chegar aqui e falar com o, o Brutus, que é o proprietário aqui do estabelecimento. Ah, Brutus é o outro, tu é o, tu é o, tu é o Tranquilos. O Tranquilos. O Beto é o seguinte, a gente, na verdade, eu não tô nem, a gente não tá nem a par de, justamente, o que aconteceu, porque é uma coisa totalmente enrolada, né, esse negócio, caminhão de areão e não sei o que, eu só sei que, pra nossa, pro nosso município, é uma vergonha. Uma vergonha, essa briga, porque não envolvendo partido político, 15 ou 11, é uma vergonha, tantas coisas que nós temos pra fazer no nosso município e ele está se envolvido com isso aí. Eu tenho o Taliano, um baita amigo, um cara 100%, sempre trabalhou certinho, agora, o certo, a gente não sabe o que aconteceu com esse caminhão de areão, não sabe o que houve. Eu não sei se caberia a eles julgar, eu não sei se não era... A opinião corrente é de que o julgamento pertence à justiça. Justamente, e é o que eu achava, agora, foi julgado por eles, eu não sei o que houve. Não tenho partido político, agora, eu sempre gostei do Taliano. Precisei de alguma coisa na minha localidade, pedi pra ele, fui, ele me concedeu. E agora, vamos fazer o quê? A cidade pede. Um amigo nosso, Ernesto Caboclo, radialista sertanejo, ele usa sempre um slogan, que ele fala assim, isso fica feio até pro município. Mas, justamente, feio e não é de agora, né? É uma briga política que não tem fundamento nenhum, né? E não é de agora, já vem, já começou assim, eu acho que vai terminar assim, né? E nós temos muita coisa pra fazer no município. E são bem poucas, a gente vai, reivindica alguma coisa, e não aparece só essa briga um contra o outro. Isso aí não vai levar a nada, nunca vai levar a nada. Só nós perdemos.